Pagamentos em aberto constam da declaração de renda do servidor estadual. Análise da notícia. Olha, o portal no minuto.com levantou o assunto ontem e acho de extrema importância, extrema pertinência repercutir nesta manhã. Os pagamentos de folhas salariais pendentes do governo estadual constam em declaração do servidor as informações que serão prestadas à Receita Federal. Todos os servidores não receberam o dezembro e o 13º salário, mas as informações constam na declaração anual de rendimento encaminhada aos servidores na segunda-feira para que prestem informações à Receita. O portal no minuto teve acesso a pelo menos três informações de rendimentos de servidores. Os números de pagamentos em aberto estão lá. E assim foram encaminhados pela Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos. Cabe perguntar como é que o servidor estadual pode declarar uma renda que não recebeu, que está em aberto e sem previsão de pagamento, hein? Repito, como é que o servidor pode declarar uma renda que não recebeu? Ao ser questionada pelo portal no minuto, a Secretaria do Governo nega que os valores em aberto constem dos informes de rendimentos. Em nota, a Secretaria disse o seguinte, abre aspas, O documento informa exclusivamente os rendimentos que foram recebidos pelo servidor em 2018. Assim sendo, a declaração de rendimento dos servidores, que não receberam parte ou valor integral referentes aos salários e ao 13º, não terá esses valores computados para fins de declaração do imposto de renda esse ano. Olha, não é o que consta nos informes de rendimentos dos servidores, em mãos do portal no minuto.com, encaminhados na última segunda-feira. Inclusive, na reportagem do No Minuto, você tem lá o exemplo, constando os valores do 13º. Repito, como é que o servidor pode declarar à Receita Federal uma renda que não recebeu?